Olá você de qualquer ponto do planeta, muito obrigado pela sua visita, se você já é inscrito aqui no canal muito obrigado pela fidelidade, muito obrigado pelos comentários, pelos likes, enfim obrigado pela sua presença aqui no canal, para você que é visitante seja muito bem-vindo e eu espero que você goste do que você vai assistir, e se gostar já dá o like, comenta e antes disso aí marca a fidelidade aqui conosco, beleza? O programa de hoje é o penúltimo bloco do nosso primeiro programa de televisão no vídeo de hoje você vai acompanhar a nossa aventura principalmente por baixo d'água e vai ver que aonde o homem vai, ele é capaz das piores catástrofes com o meio ambiente para manter o seu ego alimentado, não sai daí não que é já já O vídeo passado você viu até o momento em que nós chegamos no acampamento, já chegamos de noite sob uma chuva torrencial e que ficamos devendo algumas imagens, mas hoje o dia amanheceu mais tranquilo e nós descemos o rio à busca dos verdadeiros cardumes para que você possa entender o motivo do encardumamento dos peixes e por que eles fazem isso se é só para a perpetuação da espécie ou se é uma forma de se manter vivo só que até nós encontrar os cardumes, dá só uma olhada que nós conseguimos registrar ao longo do rio desde imagens bonitas até cenas deploráveis da ação humana Confira Dividimos a equipe em duas embarcações e saímos à busca dos pontos mais fundos Das sete da manhã, das sete da manhã até uma da tarde ela vai progredindo a visão, vai ficando boa a visão Aí de uma da tarde em diante, aí vai ficando cada vez mais embaçada, vai ficando cada vez mais ruim a visão dela Nossa missão é encontrar os peixes que essa época do ano formam gigantescos cardumes e migram rumo às cabeceiras e confluência dos rios, apenas com um único propósito, a perpetuação da espécie Se tem uma coisa que chama a atenção da gente, por onde a gente anda, são os urubus Inclusive do urubu rei, um cara que não se alimenta de carniça muito fedida Ao ter a presença do urubu rei, tem uma carniça ou resto de animais já começando a umificar Para nossa tristeza, ao nos aproximar da curva, uma carcaça de animal silvestre Não é do jeito que queríamos encontrar, mas a carcaça é de uma ata Infelizmente, encontramos, já morta, aquela que é um dos maiores mamíferos da Amazônia Um animal extremamente dócil e extremamente importante para a floresta Não tem ainda três dias por aí que isso aconteceu Por quê? Porque ainda não começou a ter caatinga Observa que a gente está aqui e um cheiro normal, natural, fresquinho ainda que é essa atividade Então, isso aqui é a ação de caçadores O que a gente pode ver aqui Que foi feito às pressas O cara tirou o couro do animal pelas lapas, né? Lapa de couro, então não era só uma pessoa, porque tem pedaço de couro para tudo que é canto aqui Então, provavelmente, é um grupo muito pequeno de caçadores Porque se está em um grupo maior O cara tem tempo para tirar um couro do animal desse inteiro E aqui está tirando uns pedaço de couro, então era uma pessoa só O máximo três grupos de pescadores Depois de um acurado exame aqui Dá para perceber que esse animal foi morto dentro d'água Será? Mas como assim? Você deve estar se perguntando Como que esse cara sabe disso? Porque o cara pegou a tromba dela, né? A venta dela Que isso é muito resistente, é tipo a tromba do elefante E ele conseguiu furar com uma faca ali Então parece que é para puxar Para puxar da água para a terra Esses animais Como a anta E até mesmo as queixadas Os grandes mamíferos da nossa região Quando eles estão dentro d'água Ou fazendo uma travessia Esses animais ficam muito vulneráveis Porque eles não entendem Que aquele barulho daquele motor Que está vindo para cima dele Está trazendo um predador Eles se afugentam quando eles escutam a tua voz Só você observar nos nossos outros vídeos Porque a gente chega tão perto dos animais Por conta desse conhecimento E esse animal aqui apresenta características Evidências Que foi abatido dentro d'água E pela tromba puxado para a terra E aqui o cara de forma apressada Saiu tirando as lapas de couro Então um ato repudiante Um ato reprovável Você sabia que a gestação De uma anta Dura quase um ano Agora imagina Se essa anta Que infelizmente foi encontrada morta Estivesse prenha Pense bem nisso A importância que esses animais Têm dentro da natureza Chega de tristeza Agora vamos fazer alguns mergulhos Até encontrar os peixes Vamos lá E aí materials E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A jatuarana ou também matrinchã, como é conhecida, é um dos peixes mais comuns da bacia amazônica. Ele é um peixe onívoro, tendo como fonte do seu alimento normalmente frutos, flores, insetos e até mesmo pequenos peixes de outras espécies. Como você pode ver, na curva dos rios, nessa época agora, é onde carriam todos os materiais orgânicos que esses peixes se alimentam. A exemplo dessa foligem que vem descendo. Por aqui também descem os frutos, pulvos ou os frutos que quando caem das árvores já vai diretamente para o fundo. Porque a jatuarana, como muitos outros peixes de escamas, eles pegam o seu alimento na queda. E às vezes alguns que vêm flutuando em cima d'água, eles se alimentam. E eles escolhem diretamente esses pontos por dentro dessas pausadas, para dificultar a ação do predador na captura deles. Ou seja, é uma metodologia de defesa. O fato dos peixes se agregarem em grandes cardumes confere a eles uma vantagem a mais quando falamos de proteção. Quanto mais indivíduos agrupados, menor é a chance de apenas um deles ser predado. Porque essa chance começa a ser dividida entre todos os indivíduos do grupo. Então se você é um peixe e vive sozinho, a chance de você ser predado é muito maior do que se você estiver no meio de um cardume de 100, 200 ou 300 indivíduos da mesma espécie. A jatuarana é muito importante comercialmente e está entre os peixes de escama mais consumidos na Amazônia. São tantas as belezas que quando percebemos já estava findando o dia. Então é hora de fazer alguma coisa para comer. O Agnos e o Chico continuam na água, enquanto Saraiva, o Seu Antônio e o Taveira estavam famintos e já desenrolavam o assado para o almoço. Então é passada a hora de desenvolver projetos de pesquisa em cima dessa espécie. Porque a gente aconselha, claro, a gente não é detentor da lei, nem somos aqui, vamos pagar aqui de paladinos da moralidade. Mas nós, pescadores, entendemos que seria bem mais fácil você restringir a pesca a partir de agosto até dezembro e abrir de janeiro até julho. Porque em novembro, após a desova, não tem mais a necessidade de se preservar, de você cuidar dela três meses por conta do defeso. Quem já desovou em novembro, já desovou. Agora nesse mês de outubro, como eu já falei, o jaraqui da escama miúda vai desovar. Agora dá uma olhada, no início do mês de outubro, como é que já estão as jatuaranas? Dá uma olhada. Ó, dois sacos, o variano dela, completamente desenvolvido e já em processo de maturação. Dá só uma olhada. Então, pera lá, então quer dizer que só é favorável, a lei só é favorável no momento da soltura das ovas? Por que não a partir de agosto, que é quando começa o desenvolvimento dos sacos ovarianos e todo esse desenvolvimento dele, todo esse processo de maturação até novembro, que é o período da desova? É nesse sentido que a gente alerta para que projetos de pesquisa sejam desenvolvidos aqui na Amazônia, porque se continuar do jeito que está indo, não vai demorar muito para a gente ficar sem esse peixe. Está com mais ou menos 25 minutos que a gente começou a assar o peixe, né? Alguns primitivos chamam de muquenho, amuquinhado, né? Mas aqui a gente está assando o peixe. Daqui a mais ou menos uns 15 minutos a gente come. E tem que ser nesse formato. E na temperatura ele vai baixando até chegar perto já da brasa. Por que se você adicionar ele muito rápido ainda na fogueira, a fumaça do fogo, da lenha que está começando, essa fumaça impregna na carne do peixe e você vai ter um empanzinamento. E esse empanzinamento, para quem não é acostumado, isso aqui rotineiramente, como os nativos, você tem uma baita de uma dor de barriga e pode sair daqui as peças diretamente para o hospital, porque você vai tomar o desarranjo. Então tem que saber também, assado é um peixe nessas condições. Depois de saborear o assado, a equipe saiu à procura de umas locas onde foram feitos vários registros durante o dia. Depois de alguns minutos de navegação, a equipe decide parar e esperar cair à noite para praticar alguns mergulhos. muito cuidado é pouco, assim como tem alevinos, aí também pode ter arraia. E as arraias aqui parecem muito com a pedra onde elas ficam escondidas. Você viu aí o tanto de imagens bonitas pelo fundo d'água e o assado maravilhoso que a equipe saboreou no meio da mata. É isso que a gente gosta de fazer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já marca a fidelidade aí, deixa teu comentário, empurra o canal para frente. E olha, os programas de televisão, nós vamos fragmentar ele em quatro blocos. E vamos tentar agora manter você numa série mais curta. A gente está recebendo algumas mensagens de uns amigos pedindo para que seja mais curto, para transformar como se fosse uma série. Vamos atender então, aqui vamos atender todos os públicos. Então nós vamos postar o primeiro bloco no sábado, na segunda, na quarta e na sexta e no sábado, vídeo novo. Ok? Mas volta e meia também, vamos fazer vídeos curtos para você aí no YouTube, beleza? Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!